Meu filho, sua hora já chegou Eu vim pra atender o seu clamor Porque não aguentei te ver chorando Pra mim você tem mais valor que o mundo É pedra preciosa, é joia rara Que outra alguém não pôde possuir Por ti paguei um preço muito caro Somente pra mudar o teu cenário Só pra não ver você desfalecer Eu vi o seu esforço de cristão E isso como viu meu coração E hoje eu vim só pra te responder Meu filho, continue a sua luta Não pare porque eu contigo estou Você não vai perder Eu vim pra te dizer Que você já é mais que vencedor A cruz que você leva está pensada Mas creia, nunca vou te abandonar Eu sou a sua luz Meu nome é Jesus Estou aqui para te ajudar Por ti paguei um preço muito caro Somente pra voltar o teu cenário Somente pra voltar o teu cenário Só pra não ver você desfalecer Eu vi o seu esforço de cristão E isso como viu meu coração E hoje eu vim só pra te responder Meu filho, continue a sua luta Não pare porque eu contigo estou Você não vai perder Você não vai perder Eu vim pra te dizer Que você já é mais que vencedor A cruz que você leva está pensada Mas creia, nunca vou te abandonar Eu sou a sua luz Meu nome é Jesus Estou aqui para te ajudar Meu filho, continue a sua luta Meu filho, continue a sua luta Meu filho, continue a sua luta Não pare porque eu contigo estou Você não vai perder Eu vim pra te dizer Que você já é mais que vencedor A cruz que você leva está pensada Mas creia, nunca vou te abandonar Eu sou a sua luz Meu nome é Jesus Estou aqui para te ajudar Eu sou a sua luz Eu sou a sua luz Pra salvar toda a humanidade Deixou sua glória Sem nada temer Se entregou Se entregou Como um côntero mudo Afim de dar vida A quem nele crê Pra cumprir A palavra de Deus No grande madeira Ele foi pendurado Foi assim que morreu Meu Jesus Numa triste morte Na cruz Para perdoar Meus pecados Meu Deus O que faço agora Para agradecer Seu amor por mim Seguirei Louvando o seu nome Seguindo os seus passos Até o fim Por amor Por amor Ele foi humilhado Sofrendo Calado Mas não Desistiu Seus amigos Le abandonaram Mas sua jornada Ele prosseguiu Suportou A coroa De espinhos Abriendo o caminho Para o pecador Com os gravos Pregado Nas mãos O seu sangue Molhava o chão Meus pecados Ali perdoou Meu Deus O que faço agora Para agradecer Seu amor por mim Seguirei Seguirei Louvando o seu nome Seguindo os seus passos Até o fim Até o fim Até o fim Lá no mundo eu só encontrei Caminho 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 Quando Quando não Seguirei Seu amor Seu amor Ele é incomparável, é o dono da verdade Lá no mundo eu só me encontrei Caminho cheio de espinhos Quanto mais eu procurava alguém para me ajudar Estava mais sozinho A esperança tinha ido embora Pensei é a hora, chegou o meu fim Quando não havia solução Jesus Cristo me estendeu a mão E me disse, eu estou aqui É nas horas mais difíceis que Jesus sempre aparece Está mais do que provado que do céu jamais esquece É o socorro na angústia, é a porta de saída Se alguém diz, eu vou morrer Ele diz, eu te dou vida Se as ondas se levantam Ele acalma a tempestade Ele traz felicidade Ele é o dono de tudo É o criador do mundo Ele é incomparável, é o dono da verdade É nas horas mais difícil É nas horas mais difíceis que Jesus sempre aparece Está mais do que provado Está mais do que provado que do céu jamais esquece É o socorro na angústia, é a porta de saída Se alguém diz, eu vou morrer Ele diz, eu te dou vida Se as ondas se levantam Ele acalma a tempestade Nos momentos de tristeza Ele traz felicidade Ele é o dono de tudo É o criador do mundo Ele é incomparável É o dono da verdade É o dono da verdade Ele é o dono da verdade Ele é poderoso Príncipe da paz Não existe nada aqui neste mundo Que ele não faz Ele é meu guia Meu melhor amigo Eu não tenho medo Pois ele sempre está comigo Ele é verdadeiro Luz que ilumina Nas suas batalhas contra o inimigo Ele predomina É minha saída Minha direção Fonte de água Fonte de água viva Que transborda meu coração Esse Deus é grande Não tem igual É escudo do crente Que é fiel Na presença dele Ninguém consegue Ficar de pé Ele faz caído Se levantar E quem está fraco Ele faz vencer Opera milagres Pois em suas mãos Tem todo o poder Ele é poderoso Príncipe da paz Não existe nada aqui neste mundo Que ele não faz Ele é meu guia Meu melhor amigo Eu não tenho medo Pois ele sempre está comigo Ele é verdadeiro Luz que ilumina Nas suas batalhas Contra o inimigo Ele predomina É minha saída Minha direção Fonte de água viva Que transborda meu coração Esse Deus é grande Não tem igual É escudo do crente Que é fiel Na presença dele Ninguém consegue Ficar de pé Ele faz caído Se levantar E quem está fraco Ele faz vencer Opera milagres Pois em suas mãos Tem todo o poder Esse Deus é grande Não tem igual É escudo do crente É escudo do crente O homem sem Deus é uma folha caída no chão Não sabe o que é felicidade Não sabe o que é felicidade Anda sem direção Ninguém se importa com seu pranto Com seu sentimento É como a poeira levada com o vento É uma fonte seco É uma fonte seco É uma fonte seco Um lar sem amor O homem sem Deus é um barco em meio a tempestade A dor, a tristeza e a realidade O sonho que nunca se realizou Assim era eu Um homem perdido Andando sozinho Sem ter esperança De achar o caminho Um cristal quebrado Que ninguém quer mais Mas hoje o que era tristeza Virou alegria A noite escura Transformou em dia Encontrei Jesus O caminho da paz Ninguém se importa com seu pranto Com seu sentimento É como a poeira levada com o vento É uma fonte seco Um lar sem amor O homem sem Deus é um barco em meio a tempestade A dor, a tristeza e a realidade Um sonho que nunca se realizou Assim era eu Um homem perdido Andando sozinho Sem ter esperança Sem ter esperança De achar o caminho Um cristal quebrado Que ninguém quer mais Mas hoje o que era tristeza Virou alegria A noite escura Transformou em dia Encontrei Jesus O caminho da paz Assim era eu Um homem perdido Andando sozinho Sem ter esperança Sem ter esperança De achar o caminho Um cristal quebrado Que ninguém quer mais Mas hoje o que era tristeza Virou alegria A noite escura Transformou em dia Encontrei Jesus O caminho da paz A noite escura A noite escura A noite escura A noite escura Quando entrei Quando entrei Aqui nessa igreja Logo senti A minha vida Se transformar Todos diziam Hoje é o dia Da vitória Porque Jesus Está aqui Neste lugar E a tristeza Que era minha Companheira Não resistiu A alegria E saiu Quem estava triste No instante Se alegrou Meu coração Que era vazio Se transbordou Porque o fogo Lá do céu Aqui caiu Igreja é essa Onde o milagre Acontece Onde Deus opera E o mal Desaparece Onde o paralítico Pode andar Onde o cego Pode enxergar Que igreja é essa Que igreja é essa Me responda Por favor Onde o mundo Fala Em nome Do Senhor Essa é a igreja De Jesus Aquele que Morreu na cruz Essa igreja Se chama Deus é amor O missionário Davi Que Deus levantou Para levar A mensagem Do Senhor Através dele O Senhor Tem operado E a sua igreja O Senhor Tem abençoado Não perca tempo Irmão Aceite A Jesus Aquele que Por nós Morreu na cruz Jesus Jesus está De braços Aperto A te esperar Não perca o tempo Venha correndo A ele Aceita A sua coroa Com ele No céu Que igreja Que igreja é essa Onde o milagre Acontece Onde Deus opera E o mal Desaparece Onde o paralítico Pode andar Onde o cego Pode enxergar Que igreja É essa Que igreja É essa Me responda Por favor Onde o mundo Fala Em nome Do Senhor Essa é a igreja De Jesus Aquele que Morreu na cruz Essa igreja Se chama Deus é amor Que igreja É essa Onde o milagre Acontece Onde Deus opera E o mal Não desaparece Onde o paralítico Pode andar Onde o cego Pode enxergar Que igreja É essa Que igreja É essa Me responda Por favor Onde o mundo Fala Em nome Do Senhor Essa é a igreja De Jesus Aquele que Morreu na cruz Essa igreja Se chama Deus é amor Amor Essa igreja Se chama Deus é amor Essa igreja Se chama Deus é amor Já fui pisado e humilhado Mas cheguei aqui As forças Quase se acabando O mundo Desabando Mas eu consegui Tentaram calar o meu canto Até tirar minha vida Mas Deus com seu amor tão grande Mostrou a saída Eu vi as portas Eu vi as portas se fechando E o mundo inteiro contra mim Mas Jesus me apareceu E disse Filho meu Ainda não é o fim Eu fui um pobre abadonado Jesus o meu ajudador Estava preso no pecado Ele me libertou Eu fui um barco naufragando Jesus do fundo Jesus do fundo me tirou Agora sorriu transbordando Ele é a nascente Que me encheu de amor Já fui pisado e humilhado Mas cheguei aqui As forças Quase se acabando O mundo Desabando Mas eu consegui Tentaram calar o meu canto Até tirar minha vida Mas Deus com seu amor tão grande Mostrou a saída Eu vi as portas se fechando E o mundo inteiro contra mim Mas Jesus me apareceu E disse Filho meu Ainda não é o fim Eu fui um pobre abadonado Jesus o meu ajudador Estava preso no pecado Ele me libertou Eu fui um barco naufragando Jesus do fundo me tirou Agora sorriu transbordando Ele é a nascente Que me encheu de amor Eu fui um pobre abandonado Jesus o meu ajudador Estava preso no pecado Ele me libertou Eu fui um barco naufragando Jesus do fundo me tirou Agora sorriu transbordando Ele é a nascente Que me encheu de amor Eu fui um barco naufragando Eu fui um barco naufragando Eu fui um barco naufragando Ele é a nascente Que me encheu de amor Ele é a nascente Ele fez abrir o mar vermelho Derrubou muralha para o povo seu Ele fez fornalha esfriar O vento se acalmar e ele obedecer Ele fez brotar água da rocha em pleno deserto Fez o impossível Ele fez multiplicar o pão Para tudo ele tem solução Quando ele quer faz tudo acontecer Hoje ele está aqui Eu já posso sentir Descer a sua glória Hoje ele vai curar Ele vai libertar Manda a tristeza embora Hoje ele está aqui Eu já posso sentir Descer a sua unção Demônios vão sair Não podem resistir Quando ele estende a mão Ele fez o paralítico andar Fez o mundo falar E todo mundo vir Ele fez o cego enxergar Morto ressuscitar E nada o impedir O milagre sempre acontece Quando ele ordena Até a morte sai Ele tem nas mãos todo o poder Acredite você vai vencer Pois o impossível ele faz Hoje ele está aqui Eu já posso sentir Descer a sua glória Hoje ele vai curar Ele vai libertar Manda a tristeza embora Hoje ele está aqui Eu já posso sentir Descer a sua unção Demônios vão sair Não podem resistir Quando ele estende a mão Hoje ele está aqui Eu já posso sentir Descer a sua glória Hoje ele vai curar Ele vai libertar Manda a tristeza embora Hoje ele está aqui Hoje ele está aqui Eu já posso sentir Descer a sua unção Demônios vão sair Não podem resistir Quando ele estende a mão Demônios vão sair Não podem resistir Quando ele estende a mão Eu já quero Eu já posso sentir Sim Esse é só Jocando Eu já posso partir Dei Jun being Eu já posso partir Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E Um abraço Um abraço Música Às vezes pela madrugada Com uma alma angustiada Parece ser o fim As lágrimas molem o seu rosto É tão grande o desgosto É triste ser assim Então amanhece o dia Mas a sua alegria Parece que não vem Então você se pergunta Será que ninguém me escuta Quando estou a chorar Sua vida é um pesadelo É tão grande o desespero Sem ninguém pra te ajudar Mas hoje quero te dizer Que tem alguém olhando Seu sofrimento Ele está te vendo em todos os momentos A sua vitória está pra chegar Esse alguém é Jesus Cristo Que te viu chorando E não suportou E com Deus o céu Seu nome comentou E hoje está aqui Pra te abençoar Então amanhece o dia Seu nome é Jesus Cristo Mas a sua alegria Mas a sua alegria Parece que não vem Então você se pergunta Será que ninguém me escuta Quando estou a chorar Quando estou a chorar Sua vida é um pesadelo É tão grande o desespero Sem ninguém pra te ajudar Mas hoje quero te dizer Que tem alguém olhando Que tem alguém olhando Seu sofrimento Ele está te vendo Em todos os momentos A sua vitória está pra chegar Esse alguém é Jesus Cristo Que te viu chorando E não suportou E com Deus no céu E com Deus no céu Seu nome comentou E hoje está aqui Pra te abençoar Mas hoje quero te dizer Que tem alguém olhando Seu sofrimento Ele está te vendo Em todos os momentos E hoje está aqui Pra te abençoar Abençoar Deus opera numa lágrima caída Ele age Ele age onde a morte já passou Ele ouve o gemido de quem chora E alivia a sua dor Se é inverno ele faz virar verão Se é muralhas ele faz cair ao chão Ele é forte Ele é forte e poderoso Ele é forte e poderoso Sempre vence Quando estende a sua mão Ele é Deus e não existe outro igual Sempre vence na batalha contra o mal Não existe nada para o impedir Quando ele quer agir Quando ele quer agir Mas o fraco fica forte e invencível E o impossível faz acontecer Ele é o Deus que tudo pode acredite Nessa luta você vai vencer Esse é o Deus que eu conheço É o Deus de Israel Já pagou um alto preço Para te levar pro céu Hoje é o dia da vitória Creia que chegou a hora Não precisa mais chorar Ele é a própria vida É uma luz na escuridão É uma fonte inesgotável Nunca a minha direção Esse Deus está aqui Não duvida é só pedir Ele vai te dar a solução Ele é Deus e não existe outro igual Sempre vence na batalha contra o mal Não existe nada para o impedir Quando ele quer agir Faz o fraco ficar forte e invencível E o impossível faz acontecer Ele é o Deus que tudo pode acredite Nessa luta você vai vencer Esse é o Deus que eu conheço É o Deus de Israel Já pagou um alto preço Para te levar pro céu Hoje é o dia da vitória Creia que chegou a hora Não precisa mais chorar Ele é a própria vida É uma luz na escuridão É uma fonte inesgotável É uma fonte inesgotável Nunca a minha direção Esse Deus está aqui Não duvida é só pedir Ele vai te dar a solução Esse Deus que eu conheço Esse Deus que eu conheço É o Deus de Israel Já pagou um alto preço Já pagou um alto preço Para te levar pro céu Hoje é o dia da vitória Creia que chegou a hora Creia que chegou a hora Não precisa mais chorar Ele é a própria vida É uma luz na escuridão É uma fonte inesgotável Nunca a minha direção Esse Deus está aqui Não duvida é só pedir Ele vai te dar a solução E se Deus está aqui Não duvida é só pedir Ele vai te dar a solução Solução